Eu escolhi a São Paulo porque ela busca sempre uma escola diferenciada em relação ao mercado, ela busca profissionais de qualificação, totalmente atualizados com as novas tendências do mercado e ela tem se buscado para mim, pelo menos, uma escola bem inovadora em relação às tendências e isso abriu muito o meu leque nesse curso, eu consegui ter uma visão diferenciada em relação às disciplinas que foram ministradas e gostei bastante em relação aos professores e ao corpo acadêmico, tanto da direção quanto os colegas, eu acho que teve uma diversidade muito legal, eu tive vários companheiros de N, N áreas e eu consegui pincelar várias experiências que com certeza me agregaram bastante. Eu recomendo a São Paulo por ser uma escola de visão para o futuro e totalmente voltada para as tendências do mercado e buscando realmente a graduação, a melhoria contínua dos alunos que ali estudam. Obrigado. 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 Obrigado.